Música Boa tarde, o Redação TVE está começando com as informações desta segunda-feira, 29 de junho. Nesta manhã, Rio Pardo, Pelotas e Porto Alegre registraram novas mortes relacionadas ao coronavírus. Os municípios do Vale do Rio Pardo e do Sul do Estado somam três óbitos cada. Já a capital teve duas mortes hoje, totalizando 84 óbitos. Essas fatalidades ainda não entraram no balanço da Secretaria Estadual da Saúde. Os dados oficiais apontam 559 mortes no território gaúcho. E o Governo do Estado recebeu 67 recursos pedindo revisão nas bandeiras do distanciamento controlado. Na atualização divulgada no último sábado, nove regiões aparecem com a bandeira vermelha. Caxias do Sul, Erestim, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, além de Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas. O mapa final vai ser divulgado hoje e as novas bandeiras passam a valer a partir de amanhã. Em uma postagem no Twitter ontem à noite, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, afirmou que o sistema de saúde da sua cidade está chegando no limite. Nesta manhã, o secretário de Saúde do município nos enviou um depoimento com os detalhes da situação. Hoje, em Canoas, nós estamos numa situação extremamente preocupante pela elevação do número de casos de pessoas contaminadas por coronavírus. A taxa de ocupação dos nossos leitos clínicos cresceram bastante, mas o que realmente nos preocupa é a ocupação dos leitos de UTI. Nesse final de semana, nós tivemos aí um aumento de 15 para 27 pessoas internadas com suspeita ou confirmados de coronavírus. Os nossos hospitais de campanha, tanto na Rio Branco quanto na Boqueirão, que cada um tem 10 leitos clínicos e 2 leitos de UTI, tiveram a sua ocupação quase máxima, chegando a 10 pacientes internados num e 9 internados no outro. Além disso, nós também identificamos um aumento de pessoas com sintomatologia gripal que foram até o hospital de campanha. Em média, nós fazíamos de 40 a 60 atendimentos dia. Só no sábado, a gente fez mais de 100 atendimentos clínicos. Isso gerou um aumento de internações. Então, hoje, nós estamos tomando algumas medidas importantes para conter aí o avanço e ter capacidade de atendimento. Estamos suspendendo as cirurgias eletivas para que a gente possa aproveitar os trabalhadores que estavam atuando nessas áreas e deslocar para atendimento em leitos clínicos e leitos de UTI. Também, nós estaremos agora fazendo uma ação de fiscalização mais intensa, porque o que a gente percebeu no final de semana? Que as pessoas continuam se aglomerando, elas relaxaram com relação aos cuidados de saúde, de distanciamento, e isso tem aumentado a contaminação, consequentemente, tem ocupado mais os nossos leitos clínicos e leitos de UTI. Uma pesquisa da Universidade Fevale, em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, identificou a presença de coronavírus no esgoto de Porto Alegre e de Novo Hamburgo. De 30 amostras coletadas, o vírus foi encontrado em seis. Nós fazemos contato agora com a pesquisadora Caroline Rigotto, professora do mestrado em Virologia da Fevale. Professora, o estudo ajuda a mapear a contaminação da população de uma determinada localidade. De que forma? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Essa é uma iniciativa, né, como, para inicialmente verificar essa distribuição e essa circulação do vírus nessas estações de tratamento de esgoto que nós avaliamos, assim como também avaliamos hospitais de referência para tratamento de COVID-19 em Porto Alegre, e um arroio, que foi o arroio dilúvio, que corta a cidade de Porto Alegre. A partir disso, nós detectamos nessas seis amostras a positividade da circulação do vírus nesses ambientes. Isso mostra que o vírus, sim, está sendo eliminado pelas fezes dos pacientes que têm sintomas ou não da doença. E a partir disso, agora nós estamos numa segunda fase do projeto, que é estender essas análises para outras regiões e outros municípios também. Estamos fazendo coleta essa semana no Vale dos Sinos, no Rio dos Sinos. E a partir disso, então, incluir a possibilidade de fazer, então, uma análise com uma modelagem para verificar uma estimativa, né, e até proporcionar a anteceder surtos que possam estar acontecendo isoladamente em algumas regiões. Porque uma vez que nós entendemos a circulação e a carga viral que está presente nesses ambientes, é possível, através de modelos matemáticos, estatísticos, fazer uma predição do que pode estar acontecendo em relação à população daquela região. Porque já que nós não estamos tendo a capacidade de fazer uma testagem em massa e muitas pessoas também não desenvolvem sintomas, a partir do momento que eu avalio a circulação desses vírus que são eliminados no ambiente, eu também consigo ter uma estimativa de quantas pessoas estariam contaminadas ou infectadas naquela região, também proporcionando, né, mais uma ferramenta para os gestores terem aí com medidas mais restritivas, pensando no nosso distanciamento controlado. E quando essa água chega às torneiras das pessoas, existe algum risco de contaminação? Não, o que nós esperamos é que esses, mesmo no esgoto, nós não tenhamos vírus que possam trazer um risco à saúde humana, mas essa é uma resposta que nós ainda não temos, porque muitos estudos ainda precisam ser realizados em relação ao esgoto, porque o esgoto ele não é tratado, né, pensando no esgoto não tratado. Agora, em relação à nossa água que chega nas torneiras das casas, através das companhias de tratamento de água e saneamento, ela é uma água que recebe cloro e o cloro ele é eficaz para a inativação do vírus. Então, esta água que chega tratada adequadamente nas torneiras das nossas residências, ela é uma água segura em relação à contaminação por este vírus. Bom, você falou agora do estudo no Rio dos Sinos. Existe a possibilidade desse estudo ser ainda expandido para outras regiões? Sim, nós estamos avaliando junto ao SEVES e ao governo do estado, dessa possibilidade de expansão, estamos analisando números, né, para pontos de corte, de qual seria o número da população de uma determinada região, para poder incluir nesse estudo agora mais a longo prazo e manter isso como uma ferramenta também de vigilância do vírus e a circulação dele no ambiente. Tá certo, Caroline Rigotto, professora do mestrado em virologia da FEVALI. Muito obrigada e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. O tempo muda nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. Uma área de instabilidade que chegou ao estado na madrugada já provoca chuva no oeste. Durante esta tarde e início da noite, ela avança para todas as regiões. Há risco de chuva forte com raios e temporais. E por conta dessa umidade, as temperaturas não sobem, ficando a máxima em torno dos 15 graus. Porto Alegre tem chuva no período da tarde, com temperaturas entre 8 e 16 graus. Em Erechim, no norte, a mínima foi de 6 e a máxima chega aos 13. Na campanha em Dom Pedrito, os termômetros variam entre 7 e 15 graus. O prazo para a entrega do imposto de renda encerra amanhã. Até o meio-dia de hoje, 89% dos gaúchos haviam enviado as declarações para a Receita Federal. Caroline Oliveira, diretora do Sescom RS, fala da multa para quem não obedecer o prazo e destaca a boa ação que o contribuinte pode fazer com o valor devido. Todo contribuinte que não efetuar a declaração no prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,00, podendo chegar a 20% do imposto de renda devido. Outra bandeira que o Sescom carrega e incentiva é a doação do imposto de renda na própria declaração. Este ano como uma novidade, podendo ser doado até 6% do imposto de renda devido. Assim, todo contribuinte que optar pela forma completa da declaração pode doar 3% para o fundo da criança e do adolescente, mais 3% para o fundo do idoso. Muito importante ressaltar que estes valores ficam aqui, no nosso estado. Doe, faça a sua parte. É, se você ainda não declarou o imposto de renda, corre que ainda dá tempo. E o Domício Grilo traz uma dica importante para quem participa do mercado literário aqui no estado. O IEL, Instituto Estadual do Livro, está com inscrições abertas até o dia 30 de junho para a edição 2020 do Prêmio Minuano de Literatura. Nós estamos na terceira edição do prêmio e já estamos com as inscrições abertas até o dia 30 de junho. Então, estamos aguardando a chegada dos livros publicados no ano de 2019. Nós temos 10 categorias do prêmio. Lembrando que a inscrição é gratuita e vale para quem? Para autores gaúchos e autores residentes no Rio Grande do Sul, isso? Sim, e também para a editora sediada no Rio Grande do Sul. Então, um dos dois tem que ter vínculo com o Rio Grande do Sul, ou o escritor ou a editora. É um prêmio para valorizar a produção gaúcha. Tem alguma novidade com relação às outras edições do prêmio, principalmente nessa questão das categorias? Sim, nós temos agora a categoria tradução. Então, as pessoas que trabalham com tradução podem, então, enviar o seu livro. E outra novidade que nós temos também é que, dessa vez, nós temos um patrono. É a primeira vez que o prêmio Minuano tem um patrono. E nós escolhemos, então, o escritor Sérgio Faraco. Naves de ataque em chamas perto da borda de Órion Vê a luz do farol cintilar no escuro na comporta Tani Hauser Nós vamos fazer uma homenagem a ele. Sérgio Faraco é um dos maiores escritores contemporâneos gaúchos, né? Ele já está fazendo 80 anos agora nesse ano. Então, a gente está comemorando aí com ele, com o prêmio Minuano. Sem poder fazer aglomerações, a tradicional parada do Orgulho Gay em Porto Alegre organizou um drive-thru solidário, que arrecadou roupas para a campanha do agasalho. Ao todo, 10.100 peças foram recebidas. Neste domingo, no dia em que se comemorou o Dia do Orgulho LGBTI, duas tendas foram montadas no Parque da Redenção para que a população pudesse fazer as doações de agasalhos, cobertores e também alimentos. No local também houve venda de máscaras de proteção e distribuição de brindes. Depois de permanecer em quarentena na unidade da campanha do agasalho de Porto Alegre, as roupas doadas durante a ação solidária serão encaminhadas para famílias LGBTI que se encontram em vulnerabilidade social. E a Casa de Cultura Mário Quintana tem programação cultural voltada à representatividade e ao debate de questões do universo queer. Nesta segunda-feira e na terça, às 9 da noite, o artista visual da Vicecon conversa com as artistas Júlia Franz e Alma Negrô. A transmissão é ao vivo pelo Instagram. E é com esse convite que nós encerramos hoje. Mais informações logo mais às 6h30 na próxima edição do Redação TVE. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou da Vicecon, sou artista visual. E a Casa de Cultura me convidou para fazer uma programação 100% online em relação ao mês da visibilidade LGBTQIA+. Essa programação, então, ela vai ao ar dentro do Instagram da Casa de Cultura, arroba ccmarioquintana. E é uma programação feita para a gente discutir um pouco sobre esse encontro entre artes e diversidade. Então, essa programação envolve dois grandes eventos. Um deles, a gente chama cinco artistas para contarem um pouco em forma de vídeo sobre suas vivências, sobre a diversidade e suas áreas de atuação. E o outro que eu venho convidar vocês aqui hoje é para participarem da live que a gente vai fazer na segunda e na terça-feira, dia 29 e 30 de junho, com dois artistas completamente queers, trabalham com a questão do corpo, da performance, da maquiagem e com essa questão da dissidência. Então, no dia 29 de junho, às 9 da noite, eu falo com a artista Julia Franz. E no dia 30 de junho, também às 9 da noite, eu converso com a artista Alma Negrô. Então, aqui fica o meu convite para todos participarem dentro da programação do Instagram da Casa, arroba ccmarioquintana. E no dia 30 de junho, às 9 da noite, a ver a bola. E no dia 31 de junho, às 9 da noite, E no dia 29 de junho, às 10 de junho. E no dia 21 de junho, às mobilistas. E aí Obrigado.